E aí E aí Jesus Christ Thank you for wonderful moments Jesus Christ You are my God Thank you Jesus Christ Alleluia Alleluia Jesus Christ Hey Hey Jesus Christ Oh Jesus Christ Oh Jesus Christ Oh Amém. 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 Divina. Amém. 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 Aleluia. 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 Nós todos os que você nos cumprirão é o nome, todos os que você nos cumprirão é uma lião da tribu de Jeuda. Todos os que você nos cumprirão é o nome. O que você quer que você tenha um sonho? Você quer que você tenha um sonho e outro cheio? Aleluia! Amém, Jesus é o que quer que você tenha, Lê o nome da Aleluia Jésus E o cante carita Bem, mas que você não quer dizer Você já deve estar aqui no sangro Quando você está na matagem Você não quer que você não quer dizer Você não quer dizer Você não quer dizer Você não quer dizer Bem, mas que você não quer dizer Você não quer dizer Amém. 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 A gente não vai ser aqui. Mas o louco, quando a gente vai ser aqui, quando a gente quer ver, a vida mudou. A vida mudou mudou. A vida mudou mudou, meu frio, minha sœur. Talvez meus homens eles não podem ser normales, mas não tem que nos lembrar o que eles não podem ser normales. A vida está mudou, a normalidade. A vida está aqui. Você pode sentir a vida, não tem, minha sœur. Sante o zanango, eza sante o yoko yoko zanango te. Vi o zo tambo, vi o zo mene, eza vi o yoko zanango te. Yoko yoko zanmuto zanmabanyo ngoboye, temelelo koma mutabanyo. Bien emeto o sambe lanzambe, soka yoka kiyote na debi, a yoko atana semeni asuka, ea mbo to ka ta troisième eman, wazamwaya résireksyon. Wazamwaya komplicseman. To lo ba ki lo sambo a la matasyon ane 2022, to zo kangen zanmbe naba tampe ba circonstance, nenge tata ambissa lo ba. E to zo kangen zanmbe naba chifrenyons. Bien eme, na lingyon zwa moukanda ya Matye, Matye chapitre 11. Bem-vindos ao Senhor, versículo 28. Na Lúbim Matias, capítulo 11, versículo 28. A Bíblia declara, Venez a moi, Vos todos que estes fatigues e chargados, E eu vos donnerai des repos. Eu vos donnerai des repos. Venez a moi, Venez a Jérédia des repos. Venez a Yesu, masé à Nazareth, Alôbi, bon yé, E pa inanga. Bon yé, Ngan an onpe sa, Bino repos. Bon yé, Bino ba e oboza chargé. Oboza déjà fatigée na ba maladi. Oza déjà fatigée na vi a chomage, Masé amon frère. Oza déjà fatigée na vi a yosan amoukanda. Nós estamos já fatigando na vida A stérilidade Mas não temos muito O que nós temos que fazer O que nós temos que fazer A tranca da mata Então nós temos que fazer Ó, aleluia Nós temos que fazer Nós temos que fazer Nós temos que fazer O que nós temos que fazer Nós temos que fazer Nós temos que fazer O paralelo até o maldade. Mas se o ambiente ainda tem criminalidade. Esse é um atalho a uma sem ser lyeuse você vai no SJM. Você já vai numa壁ade. Você já vai no SJM. O lembi deja vi, vi wana, ya celibar O lembi deja vi abba divorce Combien de mi bali yoyo kaboay na bango Ozo trouvango normal Mon frere Barreje ozozoa, ozo trouvango normal Mon frere, ma soeur Bando botam wana, manko wana Aje se komi avance Mousse azo yali soute, o trouvango normal Oza fatighe Oza epuize Po riyenne marchi da ta vi Mezo nanzan mbemokwa zoloba na matye chapite 11 vekse 28 Alobi venez amwa Bo yaya epa yi na ye, bo yaya epa yi na ga Bino baye oyo boza fatighe e charghe Yaya, oza fatigina nini na bakisi Maser, oza fatigina na bakisi Omele bakisi mingi Diabeti wana ba chance Tala, ba meditiba komiko sala memba Ba etidia ba medikaman anzoto na yo, yaya Eza nini Pona nini ango Emaser Ba parei nini bazo kote wana anzoto ako za sterilite Ha, ha, te Bakomi kote o memba, ma bende na kata anzoto na yo Ha Vya pasibo epona nini Oza fatigina, yaya, oza fatigina Talatina leloza na nzambe moko Yesu masia nazareta zolba Yaka, yaka Na sepe la ganazembo moko to kola nangoo Pe, yango to bongo la mitema Oyo, asha ki ufotangwe bete, ake zongi sakabiso O, oye lo baka, yaka lelo moninga nanga Kolo yesu ako benga, yo aso benga, yo Nde kwe ritete la nanga Tanonu mwa estrofu wana Yaka lelo moninga nanga Yesu aso benga yo Oh Bien aimé Alleluia Kolo yesu aso benga yo Kolo yesu aso benga yo Yo oza chargina, fatigina Oh my god Mouni nga malamu Yesu masia nazareta Il t'appelle mon frère, ma soeur Ne te décourage pas Il est là pour toi C'est possible Asala quelque chose Kolo yesu aso benga Le Oh Ya ya ou meli na via stérilite Ya ke panzamwa pe saraban Ah Yesu aso benga yo Asome nga yo Poua soit chargina Almi Yelanga stérilite Na yo Yelanga chomage Na yo Yelanga koza Nga moukanda Yelanga situation Koye derange Kwa famina Yo Alleluia Oh Ele é lá, ele é lá Jesus t'aime E não como é o que você está aqui? Há problemas, há os anos em Moukanda Há situações, eles são derrângadas Há problemas, há os anos em Moukanda Há problemas, há os anos em Moukanda E aí e te fatigue, e chanje, je vou donnerai de repos. Alô, vina o peça, o repos. Zambou, a zo sepela, peça, o repos, yaya. Zambou, a zo sepela, o peça, o repos. Maser, na zoloba, kan na yo, o, yon, zamba, o touche, yon, na moutema. Na zoloba, la moutou, mousu, teme, na oloba, na yo, o, zamba, linda peça, yon, repos. Se soua. Oso, luka, bana, yaya. Osi, ba, deja, mwana, me, bana, baso, yate. Se possible, nzamba, pesa, yon, moana. Na couple, na bino, na famina, bino, bakam, muna, makam, mongu, na telemi, esengeli, alongwa, nzamba, pesa, bino, repos. Sante, wana, diabete, e wuti, wapi, mamana, papa, diabete, e wuti, wapi. Ebibela, me, le, nzamba, linga, pesa, yon, repos, nzela, lo, sambo, la, matasyu. Bien, eme, na s'oloba, na s'amafouta, mon père, Jean-Paul Mayat. Situation, na yon, le, oh, na s'oloba, lo, bit, mena, lo, bin, le, 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 sa va changer. Maintenant, même. En l'instant, même. C'est possible, c'est possible. Télévision, a barrière, te, pons, ambassala. Lo, sambo, esana, fronte, te, lo, sambo, esana, fronte, te, te, oh, na s'omona, moutoumo, ko, aso, la, nangasikon, yo, aso, sa la, visite, manse, mon frère, aso, sa la, visite, aso, sa la, visite. Le, le, sa, juna, yo, o, te, mo, nye, nzamba, amayad. O, kome, nga, biso, o, banzamboy, wasale, nga, boulam. Zamba, zana, posa, pesa, moutoumo, ko, repose, so, Bien, nga, lingo, se, prepare, suko, na, lo, sambo, wanande, kwerite. Aso, mema, biso, bien, lingo, so, pamote, manayo. O, so, yembi, san, zambé, nan, le, bi, deja, o, nan, le, bi, vi, asterilite. Nan, le, bi, yako, zanga, mukanda. Nan, le, bi, vi, o, yako, depandre, kan, abatou. Nan, le, bi, vi, o, zambé, shanze, identite, nga, shanze, stati, nga, shanze. Mi, bali, nyoso, nakuta, nan, abango, to, kabu, anaka. Mobali, yako, zambé, bay, obabanga, kan, zambé, kakabal, suland, nakuta, nan, abango. Zambé, ninya, kwekosala, yoko, grasite, otambola, naobanga, zambé. Ozo, yobisa, zambé, wano, zolela, zolela, zole bakolo. Salanga, bolamu, salanga, bolamu. Bolamu, o, mamako, yoko, salanga, teme, nayebi, yoko, kukosala. O, yoko, 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 kukosala, teme, yoko, kukosala. Zambé, nasolu, kabutumoy, salanga, bolamu. Biene, mo, zanali, solo, obete, ananzambou, zanali, kamoy, ebi, sansa. Ah, bombe lo, ah, kolo, alelo, ya, asala, kieke shows. Angela, eton, dinsube, ponako, zela, o, eton, dinsube, nambukana, zela, mikakata, nozo, lekanango, yaya, zela, stérilité, ozo, lekanango, zela, osangamukanda, zela, instabilité, lalui, alélo, alélo, allélo, Amém. 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 a visitação divina. Zambou, apesar de papá, meu irmão, se anexam, meu irmão, a trouvê-me de como na lozambou, a la matéria, a zolê, meu irmão, apesar de apesar de mim. Zambou, o se pê-lhe, o pê-sabi soba, na loco, la salina, eu na moa de février. Kande-toluki, o na lozambou, a la matéria, eu na février. O se pê-lhe, simite, meu irmão, a salina. Zambou, o pê-sabi, o na moa de février. Na tombou, o boco, o na lozambou, biblia lobi, o, o, moutaza, na ngonda o pê-sabi. Ti ka o, yamba, fekondite, o non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yamba, o, yezala destine, na yo. A tabazwa, ba, kanga, ba, trompe, na yo. Ba, deklara, yo, na via stérilité. Ba, deklara, yo, na via chômage. Ba, deklara, yo, na via ko, pengwa, pengwa. Ba, deklara, yo, na maladi songo lo pakala. Ba, koti, sa, deja, liste, ena, yo, na, divos. Ba, lobi, yo, mone sengwa, liba, la, te. O, kota, liba, la, me, mi, niyo, kona, mi,yo, kwe, sengwa, zade. Ti ka, pe, dikere. Zambwa, ape, sa, repo, ape, sa, repo. Pe, na, sammeli, po, na, ba, pe, plena. Po, na, ba, bien-aimé. Ko, lo, basa, la, visite. Basa, la, visite, tendre, pe. Basa, la, visite, on, non, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ko, lo, na, sammeli, po, na, fami. Ya, mamana, biso, Joséphine, ima, kayab. Na, rekomande, tendre, pe. Ya, olga, na, ma, bo, konayo. Na, rekomande, yé, sou, masi, ya, Nazareth. Papa, na, biso, Petro, na, ma, bo, konayo. Ka, nenge, ba, lingi, o, salabango, bo, lamu, na, moa, o. Salabango, bo, lam. Ka, nenge, ba, zole, la, na, présence, na, yo, visite, bangu. Pe, sa, bangu, o, e, zapo, samite, manabam. Na, rekomande, fami, mo, bimba, ma, kayabu, na, ma, bo, konayo. Ko, ba, na, na, mama, ma, jose, fi. Ki, no, papa, Jean-Paul, ma, kayabu, ba, za, la, visite. Fami, o, e, témoigne, gloire na, yo. Ba, lukakayo, na, balo, sambo, nions. Ba, na, notre, pèr, ba, za, la, visite. Ba, ero, da, l'ombre, ba, za, la, visite. Na, sambeli, pon, a, ba, bien, emenios. Associa, so, de, la, foie, en, christ, ba, za, la, visite. Fami, re, yo, bot, mo, bimba, ba, za, la, visite. Kolo, ane, o, yo, ba, o, ya, yo, ba, simba, bi, la, kanayo. Ba, simba, bi, la, kanayo. Na, rekomande, ba, bien, emenios, na, ma, bo, konayo. Poukwa, pa, ba, enion, so, ba, o, sa, le, lo, nan, zela, trancho, a, la, matasyon. Na, moni, pa, pa, ra, isi, kai. Nde, kwe, ritse, vouv. Yo, lo, bi, mouto, yo, azo, salane, langa, na, yo, azo, merite, benediksyon, ko, wutepa, na, yo. Ti, ka, ba, za, la, visite. Nde, kwe, marizando, na, za, la, visite. Nde, kwe, maria, gracia, za, la, visite. Ba, na, notre, per, mo, bi, mba, baza, la, visite. Na, kombo, na, yo, yesu, masi, a, nazarete. Nzamba, mako, kinyons. Nde, to, sambe, la, ki, na, ondim. Peto, lo, bi. Amen, 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 amen. Ti, ka, yesu, masi, a, nazarete. Nzamba, solo, pa, bo, mo. Apa, mbo, labino, persala, bino, bolam. Na, ondim, a, mwa, ouyo. De, fevrier, esi, la, bo, ete. Nde, kwe, mokwa, o, temwanyen, nzamba. Nde, kwe, mokwo, a, o, za, la, visite. Ti, ka, yesu, masi, a, nazarete. Apa, mbo, labino, asala, bino, bolam, pe, ame, mabino, na, ba, dimasyon. Yel, ko, bien, amen, to, sambe, na, lo, sambo, a, lamatasyon. Lobi, se, prépare. To, za, kil, na, biso, ya, kombat, e, delivranse, de, no, fami. E, na, ondim, a, ke, lo, bi, to, sambe, la, lsou, nan, zela, kil, ta, kodev. E, bo, na, pokwa, to, za, na, sware, e, nzamba, wana, ako, mi, moni, sambo. So, kyo, moni, ena, lamatasyon, te, zela, ena, kombat, e, ako, kat, abashen, inyons. E, na, zon, di, mama, kamwa, minene, e, ko, salama. Ti, ka, yesu, masi, a, nazarete, nzamba, solop, abomod. Apa, mbola, binope, asala, binobola. Bieneme, potoye, ba, ke, toza, ansam, le, to, lo, batata, ngon, so, nengende, konabiso, mama, bijubi, ngwa, lo, bak. A, baka, to, komante, to, eme, bieneme, to, partage, to, partage, to, partage, po, sangwaye, sou, masi, a, nazarete. E, kende, kinou, na, ba, fin, fond. To, zana, ne, de, vangélisation, par desèvres. E, nzamba, wana, ami, moni, sambo. Ko, le, ki, sa, videe, te, so, ko, lo, bi, gloire au seigneur. E, so, komante, te, so, ke, o, eme, te. Po, to, ye, ba, toza, ansamble, e, se, nga, abiso, toza, la, lo, lenga. So, ko, zana, po, sa, o, kontakte, biso, nimero, e, zawana. So, ko, zana, po, sa, po, oswa, lo, sambo. Y, a, la, matasyo, y, a, tongo, kome, la, biso, to, ko, zangate, kotindela. So, ki, e, sou, masi, a, nazarete, a, zongite. To, ko, ten, mo, kol, a, jedi, 21.30, er, de, kinza, sa, po, na, sa, la, klotir. Y, a, moi, de, février, o, esa, y, a, confirmation, pe, confusion. Bien-aimé, panza, sango. So, ki, e, sou, masi, a, nazarete, a, zonite, to, ko, ten. Ciao, babutumala. Come on. Come on. Amém. 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 Amém.